2020, eu e você vivemos em um tempo de grandes transformações, novas tecnologias e muita mudança. A indústria automotiva, que tem mais de 150 anos, também passa por essas mudanças e a gente vê no mercado inúmeras ideias e novos conceitos, mas pouca certeza de onde tudo isso vai parar. E foram nesses 150 anos que certos ícones foram desenvolvidos, aprimorados e consolidados. E a gente deseja que a inevitável mudança que vai chegar para esses ícones sempre seja para melhor. Nós estamos aqui com a nova geração do 911, a geração chamada 992 e dentro de todas essas novas tecnologias e mudanças a gente vai destacar uma delas que é muito importante para a gente aqui da Vanguard. É o fato de que o modelo de entrada, carreira, vem com um motor turbo alimentado de fábrica. Isso significa que trocando algumas peças e mudando a programação da central que gerencia o motor a gente tem margens para ganhos de potência e eficiência no conjunto original. Então é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, vem com a gente! Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento, se inscreve e ativa as notificações. E se você já é inscrito no canal e já acompanha o nosso conteúdo há algum tempo, muito provavelmente você já viu esse vídeo aqui. Vou deixar o card para um vídeo de uma 911 aspirada, onde a gente sobe um kit de estágio 2 e lá a gente conta um pouquinho da jornada que a gente teve que passar para extrair pouca potência, relativa sempre, de um motor aspirado. Mas na 992 é completamente diferente. Essa geração nova da 911 herda da geração passada os modelos turbo, mas que foram revisados pela Porsche. A gente está falando de uma nova geração de motores turbo chamada 9A2 Evo, de evolução. Ali a gente teve diversas mudanças em componentes e no conceito do motor e a gente vai destacar aqui as que interessam para a gente, que trabalham com performance. Primeiro, passando pelos próprios coletores das turbinas. Se você viu aquele vídeo do 911, você vai entender a questão de fluxo. Aqui no 992 os coletores foram revisados. Depois, passando pela própria turbina, o conjunto rotativo interno, tanto do compressor como da própria turbina, são maiores. Então, os potenciais para ganhos também são maiores em relação à geração passada. Depois, passando para a central. A central que gerencia esse motor é a Bosch MG1. Para quem acompanha a gente aqui no YouTube, já sabe que a Vanguard é pioneira na central Bosch MG1 aqui no Brasil, em programações dessa central lá em 2018. E por último também, vale falar do intercooler. O intercooler foi reposicionado, também foi redimensionado. Ele é mais eficiente. E vamos aproveitar então para falar um pouquinho, porque a gente desmontou um pouco do 911 aqui durante o processo de calibração e a gente teve acesso a alguns desses componentes. Então, vamos dar uma olhada aí nos intercoolers e todo esse replanejamento do fluxo de ar aqui que passa pelo 911. Vamos dar uma olhada então. Bom, vamos aproveitar que a gente está no meio do serviço aqui. A gente está para subir a primeira calibração que a gente fez no módulo do motor. A gente desmontou o 911 para acessar alguns componentes. Na verdade, isso é muito comum numa manutenção corriqueira do 911. Por ser motor traseiro, a Porsche sempre foi muito criativa aqui com o espaço limitado que ela tem para dispor dos componentes e fazer com que todo esse carro funcione muito bem. Por exemplo, aqui durante o serviço de troca de óleo, por exemplo, a gente tem localizado embaixo da grelha, certo? Onde tem as duas ventoinhas o filtro de óleo. Então, é comum a gente ter que desmontar aqui nas laterais, por exemplo. Nós também teríamos os filtros de ar, certo? Vamos então dar uma olhada para ver como é que é o caminho do ar no 911 na versão não turbo. A gente está falando do 911 que possui turbinas, mas esse carro ele não é turbo, certo? Então, ao contrário da configuração dos 911, turbo, certo? Onde os intercoolers são geralmente localizados na parte traseira aqui do paralama com aquela entrada bem característica lá no paralama traseiro, na parte dianteira da roda, no modelo que não é turbo, a Porsche mudou a localização dos intercoolers e botou eles aqui mais ou menos na frente do motor e um pouquinho acima, certo? Então, a gente tem o fluxo de ar principal do carro pela própria silhueta do 911, que sempre foi o desenho mais característico dele. E aqui a gente tem essas grelhas, certo? Parte do ar consegue entrar com alguma facilidade, mas para ajudar isso daí, a gente ainda tem duas ventoinhas aqui para cair uma zona de baixa pressão e criar esse fluxo que vai entrar nessas duas caixas aqui, certo? E aqui a gente tem dois componentes. Primeiro, os próprios intercoolers que vão receber esse fluxo de ar. O intercooler utiliza o ar para fazer essa troca térmica, certo? E aqui também junto a gente tem os dois dutos de admissão, que vão passar por aqui. Então, o ar do motor é admitido, ele entra por aqui. Aqui ele encontra o filtro de ar. Ele tem uma caixa toda especial com uma gavetinha bem bacana. Depois ele entra na turbina, ele é pressurizado e ele vem por esse mangote aqui. E aí entra aqui dentro do intercooler. Aqui ele é refrigerado. Todo o ar que é pressurizado aumenta de temperatura. A gente precisa refrigerar ele para ter uma densidade maior e ter mais moléculas de oxigênio. Isso vai fazer com que o motor produza mais potência. E aqui são duas turbinas, certo? O ar vem aqui, pressurizado, refrigerado. E aqui a gente encontra o que seria o boost pipe. Na verdade, é um módulo só esse intercooler novo deles, com o intercooler e os boost pipes. Aqui geralmente nos modelos turbo a gente teria o Y pipe, né? Ou boost pipe. E aqui as válvulas de prioridade. E lá começa a borboleta. E aí o coletor de admissão, enfim, o motor inteiro. Então é bem curioso todo o caminho que o ar faz aqui nesses modelos 911 que não são turbo. O modelo carreira ou carreira S. Então aqui, de novo, é muito comum a gente ter que desmontar, porque o espaço no 911 sempre foi bem reduzido. Desmontar alguns componentes para fazer certos serviços. Aqui tem, por exemplo, para fazer o serviço de lubrificação, a gente tem que desmontar a grelha. Aqui a gente desmontou também a asa, para ter um acesso melhor ao módulo do motor, que se encontra aqui. E aqui é onde a gente faz as calibrações e as alterações do software que higienicia esse motor. E dessa forma a gente consegue extrair mais potência desse conjunto com as calibrações que a gente desenvolve aqui. Certo? Então vamos para ela. Na verdade ela está pronta. A gente acabou de terminar isso daí. Calibração customizada. A gente fez aqui para o combustível do Brasil. E entendendo como que essa plataforma funciona. E explorando as margens que a Porsche deixou no projeto original. Algo comum para a gente que trabalha aqui com o remato. Então está na hora de subir o módulo, ligar o carro, puxar. Dá uma olhada no eletrocardiograma desse motor também para ver como é que o paciente está vindo. E ver se está tudo de acordo com o que a gente pediu no mapa. Então vamos para essa parte porque eu estou bem ansioso para ver quanto de potência vai dar só essa calibração. Vamos lá. Vamos lá. Então a nova geração da 992, no modelo carreira, o modelo de entrada, vem com o motor 9A2 configurado com o opcional D5S. D5S é como a Porsche chama um conjunto de peças, dentro delas a turbina e a calibração do motor. E para essa calibração, para esse conjunto, a Porsche declara 385 cavalos no motor e 52 kgf de torque. A gente mediu aqui a carreira modelo de entrada, esse carro aqui na gasolina pódio, por volta de 345 cavalos de roda, em médias, e 50 kgf de torque. E aí, nesse carro, a gente fez a calibração da central. Nós montamos um kit de estágio 1. Na verdade, não é nem o kit, é apenas a calibração. Aqui nós não mexemos em nenhum componente do motor. Todas as peças são originais, inclusive o filtro de ar. E com a nova calibração da central Bosch MG1, nós demos novos parâmetros de funcionamento para o motor. Dentro deles, pressão de turbina, o acerto de combustível para o combustível do Brasil, e um acerto de ponto de ignição, o distribuidor lá do Fusca daquela época. E com todo esse conjunto, nós passamos para 400 cavalos de roda e 62 kgf de torque. Ganhos bem consideráveis e sensíveis no banco. E a gente traz o modelo carreira de entrada para aproximadamente 450 cavalos no motor. 450 cavalos no motor, sem trocar nenhuma das peças. E 450 cavalos no motor é, na verdade, a potência do modelo carreira S. Que é aí o motor 9A2. Eu sei que é muita letra, mas vamos lá, vem comigo. O modelo 9A2 passa para a configuração DW1. E nessa configuração de peças e programação, as turbinas no modelo S são maiores. E lá, nós também temos esse potencial de ganhos aí, de volta de 70 cavalos numa programação. Aqui ainda, no modelo carreira normal, desses 400 de roda que a gente está falando, a gente tem margens para ganhos se a gente considerar eficiências nos componentes. Por exemplo, trocando os filtros ou trabalhando o escapamento do carro pensando em eficiência. E aí a gente vai ter mais ganhos. Mas isso fica sendo a nossa referência de ganhos só da programação, mais nada para a nova 992, modelo carreira normal, o de entrada. Certo? Nada mal. Então é isso. Nova geração da 992 ainda manteve o 911 como um ícone. Infelizmente, alguns carros aí no mercado de outros fabricantes, que também tinham bastante pedigree, estão perdendo um pouco da essência. Mas, fomos felizardos aqui. O 911 ainda é um 911 e agora a gente tem margens para ganhos do motor com poucas modificações. Recapitulando, 911, modelo 992. Hoje é vendido aqui no Brasil no modelo carreira e no carreira S. O carreira, com seu pacote D5S, produz 380 cavalos, 385 declarados pela Porsche. E a gente consegue chegar apenas com a programação a 450 cavalos no motor. Se a gente ainda trocar alguns componentes, completando um kit de estágio 1 ou estágio 2, filtros, escapamentos e outros componentes, a gente pode também ultrapassar desses valores. E o modelo carreira S, com pacote DW1, as turbinas maiores, salta dos seus 450 cavalos originais para mais de 520, apenas com a programação. E ainda assim, a gente tem margens para ganhos de eficiência se a gente aprimorar os componentes do motor, como filtros, escapamentos e outros componentes. E assim que a gente falou no início do vídeo, 911 da nova geração inaugura diversas novas tecnologias. no motor, há grandes potenciais para ganhos. E a gente também viu aqui, trabalhando no 992, que o câmbio PDK desse carro é da mesma família do Panamera híbrido que a gente programou, vou deixar o link aqui para o vídeo, que tem, num sanduíche entre o motor e a transmissão, um motor elétrico. Então, se daqui a 4 anos, com a revisão com o facelift da 992, que vai se chamar 992.2, se a gente encontrar uma versão híbrida, a primeira da 911, não sei como é que esse carro vai se comportar em termos de peso, certo? A gente viu que a Porsche já tinha feito a lição de casa aqui desde a primeira geração. Não tem ainda híbrido, mas a transmissão é a mesma. E muito provavelmente, nos próximos anos, a gente pode ver uma 992 híbrida. Se isso vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. O que a gente sabe é que a nova geração da 911 ainda mantém o 911 como um ícone do mercado, com grandes potenciais e um carro muito desejado aqui pela gente aqui na bagagem. Enfim, é um prazer trabalhar aqui com essa nova geração da 992. E a gente vê aí que isso é só o começo da história, a gente ainda vai falar bastante desse carro no canal, porque as programações e as modificações estão só começando. Esse vídeo fica por aqui, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita o momento de novo, se inscreve, ativa as notificações e não deixe de deixar a curtida para a gente se você gostou desse projeto ou se você gosta de 911 ou se você gosta da nova 992. Adoramos ela aqui, beleza? Esse vídeo fica por aqui, eu sou o Guilherme e essa é a Avangard. Transcrição e Legendas Pedro Negri